Estamos de volta, vamos acompanhar a cerimônia de assinatura que lança a Identidade Jovem, acompanhe. Gerenciamento de cadastro. O banco, que tem capilaridade nacional, acumula experiência na concessão de benefícios sociais, como Bolsa Família e Bolsa Verde. E na concessão de créditos para a população de baixa renda, com financiamento do programa Minha Casa Minha Vida e pagamento de benefícios. A disponibilização da Identidade Jovem amplia direitos e assegura as conquistas do Estatuto da Juventude, compromissos do governo para inclusão social. O documento, criado pela presidenta Dilma Rousseff, por meio do Decreto nº 8.537, de 5 de outubro de 2015, é passo importante para o funcionamento do Sistema Nacional da Juventude, SinaJuve, e a implantação do Plano Nacional da Juventude. A Identidade Jovem será um documento de emissão virtual, acessado por meio de aplicativo para smartphones e de sítio na internet. O documento também terá emissão em cartões plásticos, para as localidades onde há dificuldade no acesso à rede mundial de computadores. O jovem apresentará a Identidade Jovem em salas de cinema, teatros, estádios de futebol ou empresas de transporte interestadual, que poderá fazer a verificação da validade por meio de QR Code. Todas as informações de cadastro são sigilosas e o sistema da Identidade Jovem é inviolável. A elaboração da Identidade Jovem e a definição dos modelos do documento foram discutidas e avaliadas com a sociedade civil, com os movimentos de juventude organizados, entidades estudantis, a União Nacional dos Estudantes, além dos empresários do centro cultural e gestores de clubes de futebol. Dentro do governo, a preparação da Identidade Jovem envolveu ministérios, como a Casa Civil, Secretaria de Governo e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, entre outros. Além ainda das agências reguladoras, como a ANTT e a ANTAG. Prêmio Antonieta de Barros, Jovens Comunicadores Negros e Negras. Nesta ocasião, também será lançado o edital do Prêmio Antonieta de Barros, Jovens Comunicadores Negros e Negras, que vai contemplar 50 ações de comunicação realizadas por jovens negros e negras. O objetivo é estimular o protagonismo juvenil, promover a imagem positiva dos jovens negros e negras, divulgar ações de comunicação já realizadas ou em realização que estimulem a igualdade racial, além de mobilizar, articular e fortalecer o movimento jovem negro envolvido com a promoção da igualdade racial e o enfrentamento ao racismo. Cada iniciativa receberá um prêmio de 20 mil reais. Ao todo, serão um milhão em prêmios para fortalecer a comunicação no país. Neste momento, anunciamos e agradecemos as seguintes presenças. Sr. Antônio Tafarel, secretário de Promoção da Igualdade Racial de São Félix, Recôncavo Baiano. Também da Sra. Edjana Rodrigues, secretário nacional de Juventude da CUT. Fernando Magalhães Soares, diretor de Administração Interna da SPM. Edson Santos, ex-ministro da Secretaria de Promoção da Integração Racial. Sr. Sostenes Marquezine, diretor do Ministério dos Esportes. Rosil Neto, gerente executivo de Juventude do Governo da Paraíba. Agradecemos também a presença da Sra. Amanda Montavani, diretora de Mulheres da UNE. Também Samara Daniele, diretora de Meio Ambiente da UNE. Pedro Correia, vice-presidente da UBS. Raniele Neves, diretora de Trabalho e Estágio da UNE. Marília Rodrigues, diretora Memória do Movimento Estudantil da UNE. Passamos agora para o ato de assinatura do termo de contrato de serviços no âmbito da operacionalização da identidade jovem e de jovem. Assinam este termo a ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. E também a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Como testemunhas... A secretária executiva do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Hélida Laures. E o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Paulo José Gale. Aplausos. 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 O Identidade Jovem foi instituído em 2015, com a publicação do decreto 8.537, de 5 de outubro de 2015. Este decreto regulamentou benefícios aos jovens de baixa renda. A assinatura do presente contrato possibilitará a operacionalização do IDJovem e contribuirá ainda para a efetividade do Estatuto da Juventude em todo o país. Este termo de contrato entra em vigor na data de sua publicação. Passemos agora para o ato de assinatura do edital Prêmio Antonieta de Barros, Jovens Comunicadores Negros e Negras. Assina este edital. A ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. Aplausos. Aplausos. Este edital também entra em vigor na data de sua publicação. Com a palavra, o presidente do Conjuve, Daniel Santos Souza. Olá, boa tarde a todas vocês, a todos vocês. Quero saudar de maneira especial Ronaldo, Miriam, ministra Nilma, companheiro Jefferson, que agora assume a Secretaria Nacional de Juventude, e de maneira muito especial as minhas companheiras e companheiros do Conselho Nacional de Juventude, que aqui estão presentes, e também dos outros conselhos que compõem essa nova casa da Secretaria Nacional e do Conjuve, e que nós temos muita disposição de construir conjuntamente. Para nós, do Conselho, o ID Jovem é fundamental. Por quê? Porque o cenário de golpismo em que nós vivemos, atualmente, é um cenário de golpismo que é contra um projeto político, e é contra um projeto político de distribuição de renda e de inclusão social. Toda tentativa de impeachment e de retirada da presidenta Dilma, na verdade, representa uma contrariedade a um projeto que coloca negras e negros na universidade, que amplia e pensa a cultura, não para as elites, mas para todas e todos, como diz o Antônio Cândido, o direito à literatura, o direito à cultura. E quando nós pensamos que o ID Jovem vai garantir meia entrada cultural, meia entrada esportiva e passagem interestadual para 18 milhões de jovens. Em cenários que pedem o retrocesso, o nosso sinal, como Secretaria Nacional de Juventude e Conselho Nacional de Juventude, é garantir mais direitos. 18 milhões de jovens que terão acesso à cultura, à esporte e à mobilidade. É isso que está em jogo nesse país, no nosso atual momento. E nós, quanto ao Conselho Nacional de Juventude, em 2013, na época da aprovação do Estatuto, defendemos que o direito à meia entrada cultural não fosse apenas um direito das estudantes e dos estudantes. Porque nós tínhamos uma concepção de juventude mais ampla. Garantir o direito dos estudantes, mas garantir o direito à inclusão social de jovens pobres desse país. A cultura não fica apenas pelas elites, mas todas e todos os jovens, agora do Cade Único, têm acesso e têm direito, como está no Estatuto da Juventude, que nós aprovamos em 2013. Têm direito à cultura. E, pensando o diálogo com o ECA, Estúdio da Criança e Adolescente, os jovens de 15 a 18 anos têm uma ampliação dos seus direitos, que o Estatuto garante isso. Então, nós estamos ampliando direitos, e é isso que está em jogo, e que é isso que eu quero demarcar aqui nessa assinatura do contrato do ID Jovem. Para terminar, porque eu tenho uns cinco minutinhos aqui, por todos os cenários, porque nós temos que ir para a rua hoje, para nós, a sociedade civil. O que isso representa? A disputa que nós estamos fazendo dentro da sala, porque algumas disputas são nos gabinetes, nos projetos políticos, nos projetos de governo, mas também disputas nas ruas e nas redes. Para dentro, a disputa é de uma política transversal de juventude. O ID Jovem pensa em direito à cultura, direito à mobilidade, direito ao esporte, integrando políticas, e quando você pensa, quais os jovens beneficiários desse programa? Jovens negros, das periferias, das florestas, das águas, são esses jovens que nós queremos alcançar com direito garantido no Estatuto, luta do Conselho Nacional de Juventude e também da sociedade civil. É isso, e é por esse projeto que nós, o Conselho, vamos às ruas, às redes, em todos os espaços para defender a ampliação de direitos para todas e todos. É isso. Ouviremos agora a presidente da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Boa tarde a todas e a todos. Queria aqui cumprimentar a ministra Nilma Gomes, dizendo que estou muito satisfeita de estar aqui no seu ministério, é uma honra para mim estar aqui em seu nome. Queria cumprimentar toda a equipe do ministério, dessa junção maravilhosa que foi feita e que você está comandando. Queria cumprimentar o Daniel Souza, presidente do CNJ, cumprimentar o Ronaldo Barros, também do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e Secretário, cumprimentar o vice-presidente da Caixa, vice-presidente de governo, Paulo Galli, e cumprimentar com carinho especial todos os representantes dos movimentos estudantis, de jovens e representantes do movimento negro que estão aqui hoje nessa cerimônia tão legal, num dia tão importante, e nessa cerimônia de atos também tão importantes. Eu, como no tempo que eu era ministra do Planejamento, foi quando a gente trabalhou bastante o Estatuto da Juventude, nós lá do Ministério do Planejamento, à época, acabamos participando dessa tramitação e de toda a discussão que resultou no Estatuto da Juventude, fruto de uma luta histórica que se concretizou a partir de 2013. Com a entrada do Estatuto, assim também como o Estatuto de 12, que também foi nesse período que se combate hoje, como disse o Daniel, é que a gente tem, então, assegurados uma série de direitos para diversos setores da sociedade, direitos que incluem, que tornam cidadãos os diferentes brasileiros que nem sempre foram cidadãos nesse país. E hoje, com a assinatura desse contrato, nós vamos identificar, no Cadastro Único, os jovens de 15 a 29 anos, que têm renda até dois salários mínimos e que estejam no Cadastro Único. São aproximadamente, como já disse o Daniel, 18 milhões de jovens que, a partir dessa identificação, vão poder ter acesso à meia-entrada nas atividades de lazer, de cultura e de esporte. E também poderão usar o transporte interestadual de forma gratuita ou com um desconto grande. Para realizar essa tarefa, a Caixa vai criar um site, e vai criar dois aplicativos para cadastramento e atualização de dados dos jovens que têm esses direitos. Um app, um aplicativo para celular, para os beneficiários, e um outro para os provedores de cultura e de esporte que vão precisar para poder ler o ID jovem. Com esse trabalho, vai ser possível, então, gerar essa identificação, seja ela de forma virtual, tanto para quem tem um smartphone, mas também para quem tem um telefone que não tem as características de smartphone. E também de forma física, no caso daqueles jovens que não têm ainda um celular. Nós, da Caixa, temos muito orgulho de participar de mais essa iniciativa de garantia de direitos aos brasileiros. A Caixa já é a operadora de uma série de programas sociais, à frente, o Bolsa Família, é claro, o seguro-desemprego, o abono salarial, todo o relacionamento com o fundo de garantia, que são ações importantes que o banco faz para a população brasileira como braço do governo federal. A Caixa, não sei se vocês sabem, tem 155 anos, é muito tempo. É o primeiro banco, inclusive, que contratou mulheres. É o primeiro banco que contratou mulheres. Hoje, aqui, é tão raro ter mulheres conduzindo cerimônias. Hoje, aqui, a gente tem essa... Não é à toa que é aqui nesse ministério. Mas a Caixa, apesar de ter 155 anos, tem uma alma jovem. Ela está antenada com as necessidades do momento que nós vivemos, em pleno século XXI. Por isso, alguns de vocês poderiam achar que ter aplicativo, ter plataforma web, fosse uma exigência por causa do público jovem que será atendido pelo ID Jovem. Mas, na verdade, a Caixa vem desenvolvendo uma série de aplicativos para vários públicos, porque 76 milhões de brasileiros têm smartphone, não é nem celular, smartphone. E é por isso que nós já colocamos em funcionamento, desde outubro, um aplicativo do Bolsa Família, que já teve 900 mil downloads. Hoje, nós também colocamos à disposição da sociedade, fui lá no Conselho do Fundo de Garantia, um aplicativo para o Fundo de Garantia, para que todo mundo possa ter acesso aos seus saldos e verificar se a empresa em que trabalha está fazendo os depósitos mensalmente, como determina a lei. Então, esse é um outro aplicativo. E também o aplicativo do trabalhador, que dá informações sobre o PIS, seguro-desemprego e abono salarial. Então, esse é um mecanismo que não tem volta para todos os públicos. Todos os públicos hoje usam isso. Queria aqui agradecer as equipes envolvidas, os parceiros mais novos aqui da área da Secretaria de Juventude, mas também os outros parceiros que vão estar nesse projeto, como o MDS, que é nosso parceiro antigo, por causa do Bolsa Família, e que acho que tem uma experiência muito grande, tanto de relacionamento com a Caixa, quanto de relacionamento com beneficiários, que eu acho que vai ser um interlocutor muito importante aqui para a Secretaria de Juventude, para esse trabalho que vai ser feito. Eu queria também, claro, agradecer a minha equipe lá na Caixa, o vice-presidente de governo, o Paulo Galli, mas também o diretor que toma conta desses programas sociais todos lá, que é o Roberto Barreto, e também o vice-presidente Joaquim, da área de tecnologia, que vai ser responsável pelo desenvolvimento de todas essas ferramentas tecnológicas. Essa nova parceria da Caixa com o governo federal, das inúmeras que nós temos, ela concretiza, mais uma vez, a nossa função de parceiro estratégico do Estado brasileiro para garantir o desenvolvimento do nosso país, e para atender cada vez melhor e mais os milhões de brasileiros beneficiários dos programas sociais do governo federal, muitos deles só colocados à disposição nesses últimos 13 anos. Desde que eu fui convidada pela Nilma para essa parceria, para poder viabilizar essa identidade que vai garantir o direito, porque o direito só é garantido quando nós conseguimos identificar os jovens que preenchem os requisitos que a lei estabeleceu. É assim que nós garantimos o direito, porque um monte de coisa está na lei, se eu não tenho como identificar, esse direito não vai ser usufruído. Então, quando a Caixa recebeu o convite de ajudar a construir essa identificação, essa viabilização da identificação, eu não parei de pensar em uma música que acho que embalou muitas gerações, algumas mais velhas e outras mais novas que estão aqui, que é, claro, a música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé, a gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Eu sei que essa juventude de hoje está tão consciente como já esteve em outros momentos da nossa história, e que é educação de qualidade, que é saúde de qualidade, que é mobilidade de qualidade, que é vida de qualidade, e mais do que tudo, que é vida de qualidade para todos. e é por esses direitos que nós vamos continuar lutando. Muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento da ministra de Estado das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes. Muito boa tarde para todas e para todos. Eu começo, então, a minha fala com as saudações, e que não são saudações de praxe, mas são saudações de coração por esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje. Hoje nós estamos no dia 31 de março. Sabemos que esse dia é um dia histórico para a luta pela liberdade no Brasil, porque foi a partir de então que nós demos início a toda uma luta pela garantia e o resgate da democracia, e estamos novamente, no dia 31, fazendo o mesmo movimento, lutando aqui e estando aqui para garantir a nossa democracia. Então, é um dia muito importante. E nada melhor do que fazer isso com um projeto ligado à juventude. Nós, Miriam, que já passamos dos 15, Ronaldo, Miriam e eu, costumamos ouvir, quando mais jovens, aquela ideia de que a juventude é o futuro do amanhã. Não é isso? Mas a própria juventude, vocês que estão aqui, que são jovens, nos ensinaram que juventude não é futuro. Juventude é presente, não é isso? Juventude é agora. E o ID Jovem é isso. É o agora, é o presente, é uma política pública, fruto da luta dos movimentos juvenis e de um reconhecimento dessa luta pelo governo federal. Então, é muito importante estar aqui e é muito importante que nós tenhamos sempre parceiros e parceiras, tanto institucionais, quanto pessoais, de coração. e eu quero saudar a Miriam Bicchior por isso. Porque, além de ser presidenta da Caixa Econômica Federal, uma mulher presidenta, é alguém cuja trajetória é inegável na construção desse projeto de sociedade e de governo que nós temos aqui desde 2003. Miriam está aqui, já tem um bom tempo, desde 2003, e tem acompanhado todos os avanços e todas as lutas que nós temos para construir esse projeto que não vamos abrir mão dele. É isso? Muito obrigada, Miriam, pela sua presença e pela Caixa. E quero também saudar, cumprimentar Ronaldo Barros, que é o secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Quem já me ouviu falar do Ronaldo já não aguenta mais falar que ele é meu amigo de adolescência, então é muito bom estar trabalhando com ele agora, um militante que todos conhecem da sua luta. Quero saudar e cumprimentar o Jefferson Lima, que é o secretário nacional de Juventude, nosso novo secretário nacional de Juventude, dizer que seja muito bem-vindo, Jefferson, e eu tenho certeza que, junto com a nossa juventude, o Conjuve, um grande trabalho vai dar continuidade ao que a SNJ já vem realizando. Cumprimento Daniel Santos Souza, o presidente do nosso Conselho Nacional da Juventude, sempre com a sua fala vigorosa e representando os nossos conselheiros e as nossas conselheiras. Cumprimento também outras autoridades que estão aqui e peço que todas as outras, que mesmo que não sejam citadas, se sintam também cumprimentadas e representadas nas pessoas que aqui eu vou citar. O Edson Santos, que é o nosso ex-ministro da CEPIR, que está conosco trabalhando aqui desde o início desse seminário. Edjane Rodrigues, que é a secretária nacional de Juventude da CUT. A Hélida Laures, que é a secretária executiva do nosso Ministério, das Mulheres e Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos, não é isso? Cumprimento também aos representantes dos diversos segmentos que estão aqui do Movimento Negro, do Conselho Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, comunidades tradicionais de terreiro, povos de religiões africanas, ciganos, todos os membros do Conselho Nacional da Juventude aqui representadas e representados. Quero também cumprimentar os representantes da UBS e da UNE, as nossas duas uniões tão guerreiras e ativas na luta pelos direitos dos estudantes no nosso país. e as nossas, a nossa equipe, uma parte dela se sinta contemplada, toda a equipe do Ministério, na pessoa da Giovanna Silva, que é a nossa secretária da Seconte, a Luciana Ramos, que é a secretária da SPA. Agradecer e cumprimentar toda a equipe da Caixa Econômica Federal e agradecer pelo grande empenho que vocês tiveram e fizeram nesse trabalho tão bonito que temos aqui apresentado agora. A Salete Valsman, é diretora da Flaxo, que está aqui conosco, e também nós temos aqui alguns deputados e ex-deputados, e eu quero cumprimentá-los todos na pessoa, os deputados e as deputadas, da Maria Del Carmen, minha querida amiga, e Luiz Alberto, ex-deputado também. Então, sinto-se todos cumprimentados e cumprimentadas. E eu não poderia deixar de agradecer a equipe da Secretaria de Direitos Humanos, que está aqui, vou cumprimentar todos na pessoa do Juliato, e quero também cumprimentar a equipe da Secretaria de Políticas Mulheres, na pessoa do Fernando, que está aqui também conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como nós já falamos aqui agora, esse é um momento muito importante, histórico e simbolicamente, e eu queria destacar aqui, mais do que a apresentação do ID Jovem e o lançamento do edital para Jovens Comunicadores Negros e Negras, Antonieta de Barros, esse é um momento que eu vou considerar aqui, como ministra desse novo ministério, da entrada da Secretaria Nacional da Juventude, conosco, no M-MIRD, como nós costumamos falar. Então, é um evento que nós já começamos a firmar cada vez mais, isso, Jefferson, e aí a nossa parceria, e muito rapidamente o decreto deve sair, então, o nosso ministério incorporará definitivamente, administrativamente, Daniel, a SNJ. Então, acho que esse é um momento também histórico por isso. Também é um outro momento, porque é a recepção do Jefferson também, chegando agora como secretário nacional da Juventude, e eu quero desejar muito sucesso a ele mais uma vez e saudá-lo. Nós temos um trabalho longo pela frente, não é, Jefferson? Então, eu quero te saudar, sabe, pelo seu trabalho que você já vem realizando. Essa parceria com a Caixa Econômica Federal, que muito me orgulha de estar trabalhando com a Caixa, com a equipe da Caixa, e acompanho, e sou acompanhada pela equipe da Caixa nas entregas do Minha Casa Minha Vida, não é, Miriam? Uma entrega que eu gosto muito de fazer, e tenho o maior prazer e o orgulho dessa política e do trabalho que sempre a equipe da Caixa que me recebe, me recepciona nos lugares, ela tem feito. Então, aqui eu quero fazer um cumprimento público, um elogio público à sua equipe, por onde eu tenho andado. Bom, esse projeto, a ideia do ID Jovem, diz respeito às políticas de juventude. E essas políticas, como o Daniel falou, elas são construídas transversalmente. E esse é o grande desafio, a grande importância das políticas para a juventude. Nós temos vários exemplos. Temos exemplos da educação, como, por exemplo, o FIES, que é uma política que também transversaliza e vai para além da educação, não é isso? Nós temos um protocolo que assinamos com o Ministério do Meio Ambiente, Juventude e Meio Ambiente. Então, a questão da juventude transversaliza ali também, nesses aspectos. E temos Juventude de Quilombola, Juventude de Terreiro. Então, eu diria que esse Ministério Novo, Miriam, que é um ministério que juntou pastas transversais, ele, por si só, é também um ministério transversal. E esse é o grande desafio dele, que os temas que aqui estão, e a juventude um deles, não sejam temas específicos, mas sejam temas que possam estar sendo contemplados contemplados nas diferentes políticas do governo federal. E esses sujeitos possam ser considerados nessas diferentes políticas. E esse é um avanço que nós queremos continuar, e sabemos que já foi um avanço chegarmos até aqui, temos um Estatuto da Juventude, não é isso? Fruto da luta dos jovens. Nós temos agora um sistema que estamos para construir, fruto também do Estatuto e da luta dos jovens, e temos o lançamento do ID Jovem, que também é resultado da luta dos jovens e do próprio Estatuto como um direito, como uma legislação entendida como direito. Então, essa transversalidade e essa possibilidade que trabalhar com a juventude nos dá e que a luta da juventude nos ensina, ela é extremamente promissora para esse ministério e para o próprio governo federal. Então, eu diria que o projeto do ID Jovem, ele não seria possível se nós não tivéssemos nos articulado com várias equipes, a equipe da Caixa, a equipe do MDS, nós também discutimos com o Ministério dos Esportes, nós discutimos com agências reguladoras, com o Conjuve, com a SNJ, com a CEPIR. Então, não seria possível sem essa articulação para que essa apresentação aqui, a assinatura desse contrato fosse feita e, a partir de então, a operacionalização, isso da identidade jovem, seja realizada pela Caixa Econômica e pela sua equipe. E eu queria também chamar a atenção nessa minha fala de que o ID Jovem está sendo a nossa primeira grande política transversal do novo ministério. Essa é a nossa primeira grande política transversal do novo ministério, porque nós estamos, isso, Juliato, Fernando e a equipe, toda das outras, articulando as políticas já existentes pelas diferentes secretarias e, para criar entre nós uma transversalidade, também expandimos a transversalidade que já existia. Mas agora, como ministério, é a primeira política grande transversal que está nascendo com o M-MID. Então, vocês têm muita responsabilidade também para que essa política seja muito bem-sucedida. E eu queria também reforçar que, além do ID Jovem, assinar e aqui lançar o edital dos jovens comunicadores negros e negras Antonieta de Barros, em uma homenagem a uma mulher negra parlamentar, na época em que as poucas mulheres conseguiam ser deputadas, e, sobretudo, a mulher negra, no sul do país. Então, tem toda uma simbologia, o nome que nós escolhemos para esse edital, é essa articulação. Essa articulação entre o direito de ir e vir da juventude, o direito à cultura, o direito ao lazer, o direito ao esporte, o direito à juventude negra, que nós sabemos, dentre esses 18 milhões, tem uma parcela desses jovens, porque são jovens de baixa renda, e sabemos que uma parcela de jovens negros e negras será contemplada com o ID Jovem, uma parcela muito grande, significativa, e, inclusive, essa parcela que nós começamos a, de alguma forma, olhar para ela, trabalhar com ela dentro das políticas públicas brasileiras, ela também tem sido protagonista dentro da luta da juventude. Então, os jovens são protagonistas para nos falar, olha, nós somos o agora. E a diversidade de jovens dentro da nossa juventude tem sido também protagonista de falar políticas públicas para a juventude, mas também tem que dar conta das especificidades, da diversidade de jovens que nós somos no Brasil. Por enquanto, nós estamos dando conta agora de um pedacinho, trabalhando com a questão dos jovens negros e a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, é que está à frente disso. Mas, daqui a algum tempo, nós teremos outras políticas voltadas para jovens também no nosso Ministério, transversalizando as questões das mulheres, a questão dos direitos humanos, e o grande leque que os direitos humanos abarca, e nós temos muito que aprender em conjunto. A secretária executiva me pediu para que eu pudesse nomear algumas pessoas em agradecimento. Então, eu quero nomear essas pessoas e pedir desculpas por qualquer eventual esquecimento, mas não tem jeito de nós não agradecermos o Gabriel Medina, o ex-secretário nacional da Juventude, que foi aquele que começou, junto com as outras pessoas, os outros jovens, esse trabalho. Então, aqui, um agradecimento ao Daniel, um agradecimento à Vânia Sueli, a todo o Conjuve, à Adriana Peixoto, ao Marco Antônio Juliato, ao Daniel Ilório, ao Henrique Sabino, a Adriana Neves, Fernando Magalhães, a Aline Oliveira, a Débora Lara, a Juliana Lemos, e também a Hélida Laures, que também nos ajudou muito nesse processo, e a todos os secretários especiais. E eu quero fazer um agradecimento último, em especial, aos jovens, e às jovens, negros, brancos, indígenas, do campo, quilombolas, homens e mulheres, população LGBTI, das águas e das marés, urbanos, estudantes ou não, e tantos outros que formam esse grande leque e essa grande força que é a juventude brasileira. E, reiterando o que nós temos dito, não só nas ruas, mas por todos aqueles que acreditam na democracia, não vai ter golpe. Muito obrigada. Obrigada. Agradecendo a presença de todos, senhoras e senhores, neste momento está encerrada esta cerimônia. Tenham todos uma boa tarde. Essa foi a cerimônia de assinatura do contrato firmado entre a Secretaria Nacional de Juventude e a Caixa Econômica Federal para disponibilizar a identidade jovem. O documento vai garantir meia entrada em eventos culturais e esportivos e passagens gratuitas e pela metade do preço em viagens interestaduais para cerca de 18 milhões de jovens de baixa renda. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.